Na cama com o Mariano, né? Você fica aí só me esperando pra ver quem vai pra cama comigo, mas antes eu vou falar aqui do meu, do seu, do nosso colchões, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é muito fácil, vai numa loja de departamento da sua cidade pra você escolher um colchão desse, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Bem, a minha cama de hoje é uma cama muito especial, que acima de tudo muito profissional. Eu vou conversar com ele, que é delegado de polícia, mas já foi secretário de segurança do Piauí, já foi subsecretário, é policial de carreira e ele vai falar pra gente da experiência do que é ser policial há mais de 30 anos. Delegado Menando, e aí delegado, é um prazer receber o senhor aqui, o senhor que tem uma história legal pra contar. E aqui na cama a gente traz essas pessoas, que ajudam a construir o meu Piauí bacana. Apesar do senhor ser cearista igual a mim, mas a gente ama esse estado, né? E o senhor trabalha muito pra ajudar a fazer essa história bonita de Piauí. É uma alegria receber o senhor aqui na cama. Primeiro, boa tarde, Mariano. Boa tarde a todos os telespectadores. E dizer que eu sou cearense de Fortaleza, como Mariano, mas hoje eu tenho o título de cidadão piauiense, o título de cidadão teresidense e considero essa terra aqui, o Piauí, a minha terra, Terezina. Quer dizer, eu me orgulho muito de estar morando aqui, de trabalhar aqui. E está o que? Está colocando a Polícia Civil adepto à disposição da sociedade piauiense. Delegado, o senhor tem mais de 30 anos de carreira na Polícia Civil. O senhor já foi secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. O senhor conhece a história da Polícia Civil do Piauí tão bem. Como é que é a polícia de hoje? A polícia de hoje é a mesma de quando o senhor entrou há 30 anos atrás. Conta para a gente qual é a diferença, aonde é que está melhor e onde é que não está. Conta para a gente um pouquinho, para que o meu público saiba disso. Primeiro, Mariano, eu queria dizer que eu tenho a grande satisfação de dizer que faço parte dessa instituição Polícia Civil. E dentro dessa área de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, essas instituições eu só fiz amigos e dentro da sociedade piauiense. Queria dizer que ao longo desses anos eu tive o prazer de participar das maiores investigações que aconteceram no Piauí. E com resultado positivo. E queria dizer que a polícia, ao longo desses anos, ela tem se aperfeiçoado muito. Tem entrado através do concurso público, agentes, escrivães, delegados, meninos novos, mas meninos inteligentes, competentes, que estão ajudando a Polícia Civil a crescer. E isto ela melhorou muito em equipamentos. Hoje, às vezes eu comento com os colegas, em toda investigação que a gente faz, dizer que no passado, quais eram as viaturas que eram utilizadas, o armamento que eram utilizados, como era que a gente fazia as investigações. E hoje a gente tem a grata satisfação de dizer que os veículos que a gente utiliza para fazer a investigação são veículos novos, combustível à vontade, armas de grosso calibre que nós temos também, munição. Quer dizer, a gente tem a grata satisfação de dizer com o serviço de inteligência que a polícia cresceu muito nesse lado, com as perícias, com vários peritos, peritos novos, que melhorou muito a perícia criminal, quer dizer que é fundamental em toda investigação. E nós não podemos nunca chegar a dizer que a polícia só cresce. A polícia civil, as outras instituições, a polícia militar, a polícia federal e a polícia rodoviária federal. Esses aí são meus suportes, porque ao longo desse período, poucos dias eu estive na minha casa com ele. Quem criou meus filhos foi minha esposa, essa gigante, a Janete, quer dizer, pouco tempo... No fundo, ela também ajuda a polícia. Não tem dúvida. Toda esposa de policial, seja ele delegado, seja ele agente, escrivães... O que for, né? A família é fundamental. É fundamental, é verdade. Porque ela fica só... E você sabe que o nosso trabalho é de risco, de risco alto. E nós passamos 5, 10, 15, 20 dias trabalhando numa investigação. E às vezes nós não temos nem condição de manter contato com nossa família. E ela fica lá sem saber o que foi que aconteceu. Sim, sim, sim. Quer dizer, ela fica preocupada. Preocupadíssima. Eu. Qual foi um dos casos que mais marcaram? Que mais foi difícil? Mas que o senhor conseguiu resolver? Junto com uma equipe que ninguém faz só, né? Uma equipe fantástica. Qual foi um dos casos que mais foi fantástico? Que o senhor trabalhou muito, passou dias e dias, mas viu um resultado positivo. Foi a investigação do crime organizado, onde a equipe que eu participei, participou vários outros delegados, agentes. E nós trabalhamos cerca de 4 anos dentro da superintendência da Polícia Federal. Onde tinha lá o superintendente, que hoje é deputado estadual. Aqui nem que época. Isso foi em 2002 até 2007. Certo. Quer dizer, esse período, o Robert Hill, que hoje é deputado, era o superintendente. A investigação do crime organizado foi uma investigação grande, onde nós trabalhamos muito, todos. Não vou dizer só a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça. Onde todos aqueles que participaram do crime organizado foram presos, foram condenados. Ainda tem outros que estão sendo ainda julgados e condenados. Quer dizer, uma investigação muito grande, que quem participou dela só tem orgulho. Delegado, é uma alegria estar conversando com o senhor aqui. Eu queria agradecer por o senhor estar aqui na cama comigo. Na verdade, eu quis trazê-lo aqui para homenagear todos aqueles que fazem a gloriosa Polícia Civil no estado do meu Piauí, do qual eu tenho um carinho e um respeito muito grande por todos vocês. Eu sinto que vocês são guardiões da nossa sociedade. E eu queria entregar para o senhor aqui, para o senhor levar para a sua senhora, aqui é um mimo, que é o colchão Onix, que vai mandar, está levando para o senhor. Aqui é a marca da cama com o Mariano, aqui é a TV Antena 10, é a nossa marca da TV Antena 10 junto com a TV Record, do qual nós estamos filiados com muito orgulho. E o colchão Onix, que é essa parceria vitoriosa da TV Antena 10, do nosso programa, é onde a gente traz tanta gente bacana aqui para conversar e contar histórias lindas, como o senhor acabou de contar aqui comigo. Eu queria agradecer e dizer que eu sou seu fã e que quero que o senhor continue aí por muitos e muitos anos ainda, prendendo bandido e ajudando a sociedade a ficar tranquila nas suas casas, nos seus lares e nos seus trabalhos. É gratificante participar do seu programa, também queria mandar um abraço a todos os depreanos, delegados, agentes, escrivães, ao Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, onde esse trabalho é integrado a todos os policiais militares, policiais rodoviários federais, a polícia civil como um todo, agradecer a todos e dizer que é muito gratificante estar aqui e fazer parte dessa polícia civil do Estado do Piauí. Obrigado, delegado. Um abraço. Um abraço. Agora faça o fim comigo. Esse foi na cama com o Mariano. Faça o fim comigo. Na cama com o Mariano. Esse aqui foi na cama com o Mariano.